Eu te conto agora que cerca de 2 mil pés de maconha, gente, foram apreendidos na zona rural de Araguari. Três homens foram presos responsáveis por essa plantação. Deixa eu conversar com o Júnior Oliveira. Ô Júnior, foi uma denúncia anônima que levou a polícia até este local? Foi, Miriam. A polícia recebeu a informação dessa plantação de maconha na zona rural da cidade. Aí os militares foram até a propriedade e chegando lá perceberam que havia uma plantação vasta, né? 2 mil pés da maconha. Três pessoas acabaram sendo presas em flagrante. O interessante é que durante as buscas a polícia encontrou também uma arma. Os três foram presos, levados para a delegacia. Agora é todo aquele procedimento de destruição de toda essa droga. A polícia vai investigar porque, pelo que a polícia entende, tem mais gente envolvida nessa história. Mas já está de costume a polícia fazer esse tipo de apreensão por lá. Por isso, a polícia, mais uma vez, fala aí da importância da denúncia, da informação passada pelo morador, que ajuda muito a polícia chegar até esse tipo de criminoso. Obrigada, Doutor, pelas informações. Gente, impressionante, né? Toda uma estrutura montada, voltada para o tráfico de drogas. 2 mil pés de maconha apreendidos, então. Você que acabou de ligar a sua televisão, isso é zona rural da cidade de Araguari. Foi uma denúncia anônima que levou os policiais até lá. Se as pessoas foram presas, claro que vai haver desdobramento aí. A gente precisa saber e entender para onde era destinada toda essa plantação, o que era feito. Enfim, todos os detalhes você vai acompanhar durante a nossa programação.